Olá, estamos começando mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos tratar de um tema bem quente, vamos falar do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para fazer esse debate nós temos a felicidade de termos aqui uma das mais importantes vozes da criminologia crítica, professora aqui do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Vera Andrade. E para fazer a discussão juntamente com a Vera, o nosso presidente do Instituto Nildo Domingos Ourix. Então vamos falar desse tema, toda essa polêmica que está envolvendo esse projeto, que envolve, segundo o ministro, mais segurança para a população. Mas segundo outras vozes que tem reverberado por aí pelo Brasil todo, não é bem assim que anda a carruagem. Então nós vamos começar com a professora Vera, para que ela nos explique, né Vera, o que que efetivamente é esse pacote anticrime proposto pelo Moro. Olá, Ludo, olá, Elane, equipe do Iela. Alegria estar aqui, uma honra participar desse debate. Aproveito para reconhecer de público o meu, a minha admiração histórica pelo trabalho que vocês realizam dentro da universidade. Pelo tributo histórico que vocês têm emprestado à causa da democracia, à causa do pensamento crítico, à resistência à militância, dentro de uma universidade que as vai pelas nossas mãos. É muito difícil para um criminólogo falar desse pacote, porque ele sintetiza, ou ele tenta consolidar tudo aquilo contra o que nós vimos lutando há 70 anos. Em verdade, é a consolidação de um projeto que não pode ser visto isoladamente, mas que vem na esteira, lá do Mensalão, da Lava Jato, e que se consolida pelas mãos do Sérgio Moro como uma instrumentalização punitiva a serviço do desmonte do Estado e da manutenção do grande encarceramento e do grande extermínio brasileiros, cujas vítimas nós já conhecemos. É uma reafirmação de todo o modelo punitivo neoliberal e seus efeitos deletérios. Eu queria rapidamente dizer, primeiro que, surpreendentemente, na história do Brasil, o primeiro projeto que não aparece com autoria assinada, e nem com exposição de motivos, e nem com justificativa. É um projeto assinado pelo ego-narcísico de Sérgio Moro, e que vem com o alval de a garantia deste projeto, SOI-JO. É um projeto que fala na primeira pessoa do singular, e nunca isso aconteceu na história do Brasil. Ele não tem exposição de motivos, então a sociedade brasileira não sabe qual é o fundamento de cada norma, para começo de conversa. Isso rigorosamente inédito. Rigorosamente inédito. Na prática parlamentar, etc. Na prática brasileira. Então, é uma tirania dentro da democracia formal. Ele não tem justificativa, porém, ele fala por si só. É um projeto que tem 19 objetivos, mexe em 14 leis do nosso sistema jurídico, e vem com a promessa de combater um eixo, que é o crime organizado dos pobres, de sempre, das periferias urbanas, que atinge e reforça a seletividade e o extermínio de jovens e negros, principalmente, a corrupção, que é a grande musa da criminalização contemporânea, que, a pretexto de combater os políticos, que estava a promover uma destruição do Estado para uma nova colonização privatista pelo capital internacional, e os chamados crimes graves, que incluem os homicídios e os roubos praticados na mão armada. Tudo isso, disse o Moro, não deve ser enfrentado pela academia, disse ele, de sair de lançar o projeto, apresentar o projeto, porque não é um assunto para ser debatido tecnicamente. Então, lê-se que deve ser um projeto para ser aceito politicamente, que vem a bordo de um populismo punitivo, rasteiro, para fortalecer o Estado judicial e policial. Então, em grandes linhas, é um projeto que é uma dose mortal do mesmo, aposta no reforço da pena, criando um sistema cautelatório de penas por antecipação, junto a um sistema condenatório, exemplo disso é a aprovação da condenação em cima da instância, é a prisão imediata de condenados pelo tribunal do júri, a cautelamento, penas antecipadas, enrijecimento de penas dentro dos regimes prisionais existentes, que vão atingir o que? As facções criminosas, digo, o crime organizado, chegando-se a nominar os crimes organizados na própria lei, que é também, segundo o Moro, uma inspiração italiana, já que o Código Italiano nomina as suas máfias. É um projeto que... Quer dizer, nomina as organizações criminosas identificadas pelo Estado? Exatamente, o PCC, o Comando Vermelho, os Amigos da Família, o Comando do Norte, ou seja, os satanizados como criminosos organizados, porque o... Os banqueiros não, por exemplo. Os banqueiros não, por exemplo, certamente, professor Nildo. Os banqueiros são os únicos imunes nesse grande projeto que sataniza os pobres de sempre, os pobres do campo, os políticos, né, e deixa imune o sistema econômico, obviamente, em nome de quem ele está falando, implicitamente. Isso é a tônica do penal, né? O penal... O método penal é ser doutor na construção dos inimigos e na instrumentalização política. Por quê? Porque ele funciona com base num mecanismo de identificação e imputação de responsabilidades individuais, de nominações. anônimos, no caso dos pobres... O sistema vai muito bem. Exatamente. E ele imuniza responsabilidades institucionais e, sobretudo, responsabilidades estruturais do sistema econômico e social. Então, é isso que garante o sucesso penal na construção dos inimigos. E o caráter simbólico do sistema, especificamente esse pacote, que tem que ser salientado por quê? Porque ele, como disse Moro, não é para ser discutido pelos especialistas, é para gerar na população o ilusionismo da segurança, né? Então, é uma reafirmação, é uma orquestração do modelo positivista do século XIX, com as luzes do eficientismo neoliberal e que é para funcionar simbolicamente. Porque, na prática, não vai combater criminalidade alguma, só vai aumentar a criminalização, o encarceramento e a potencialidade letal das polícias e concedendo superpoderes aos juízes, professora. Ou seja, todo esse mecanismo preparatório da população, que são os programas do tipo da Atena, que levam esse medo exacerbado, como se a gente estivesse sendo atacado a todo momento, leva também a população a aceitar esse tipo de projeto, a criticamente sem discussão, né? Então, é isso que a mídia também tem um papel importante aí nesse processo, né, Nilo? É, a manufaturação da opinião pública em favor dessa ilusão, que é uma ilusão, é o chamado double thing do George Wally, né? O que nós estamos entendendo com segurança? A segurança das pessoas que saem da escola às 10 horas da noite, 11, vão para casa numa favela? Não, não se trata disso, é segurança do sistema contra seus potenciais inimigos. O inimigo desse pacote é claramente o povo brasileiro e a miséria em que está fundado o povo brasileiro. Então, esses jargões da segurança, ele claramente está estabelecendo quem é o inimigo. mas ele tem, ele opera em cima de outras ilusões, né, que está muito claramente estabelecido há mais tempo aqui no Brasil. Por exemplo, de que é absolutamente indispensável, como a luta agora pelo COAF, sob comando de Sérgio Moro, é a ideia de que é possível combater a corrupção. A corrupção no Brasil está identificada, como já discutiu há muito mais tempo, nós temos três ou quatro níveis da corrupção. O primeiro nível da corrupção é aquele do Geddel, 60 milhões em base num apartamento, né, o ex-ministro... Esse também não é punido. É, mas, digamos, é aquele da imagem do Jornal Nacional, da tubulação da Petrobras, que é também a manufluturação da opinião pública contra a principal empresa estatal brasileira, nasce a corrupção. Essa corrupção é identificada no vereador de Pina Unhangaba e ganha manchete no Jornal Nacional. É identificada na Baixada Fluminense e, eventualmente, no prefeito de um município longínquo. Então, esse tem todas as manchetes, ganha importância, o roubo na merenda. Esse é o primeiro nível da corrupção. O segundo nível da corrupção, ele já é um pouco mais sofisticado. Tem a ver, por exemplo, com as privatizações que Paulo Guedes quer fazer agora. Vender 170 empresas estatais, que deram esse ano, que terminou, um lucro de 74 bilhões e que o governo não deve arrecadar 50, 60 bilhões na venda dessas empresas. O lucro de um ano dessas empresas. Isso, que é naturalmente um roubo, isso não aparece como corrupção. E é óbvio que se trata de corrupção. E tem um terceiro nível da corrupção, Vera, que esse pacote não alcança, que é a corrupção envolvendo a política de câmbio, a manipulação do câmbio e a dívida pública, os leilões da dívida pública. Isso está completamente fora da atenção pública. A mídia que você menciona, ela manufatura a opinião pública de tal forma que a corrupção é o sujeito. Aquele é o Jean Valjean dos miseráveis de Vitor Hugo, que vai roubar pelo pão. E agora, no fantástico de algumas semanas aí, inclusive colocando lideranças comunitárias do Movimento Sem Teto também no mesmo roubo da corrupção. Então, esse, o sujeito que já, isso é Vitor Hugo, estou falando da França, do século antepassado já, o certo humanismo burguês que naturalmente não existe mais, o sujeito que rouba para comer o pão, é claro que ele não pode ser criminalizado. Teríamos que criminalizar o sistema que levou ele a roubar e a fome. Mas essa inversão do pacote, com a capacidade que a Vera tem, ela já mostrou para todos que estão, para nós aqui, os que estamos ouvindo, do que se trata isso, é o caráter ilusório do combate à corrupção, porque os crimes de Estado continuam altamente protegidos. E, em segundo lugar, algo muito importante. Um pacote dessas medidas mostram claramente o caráter de classe do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não está em disputa pela fração do liberalismo de esquerda que pode humanizá-lo, colocá-lo a serviço de políticas públicas e causas populares. Esse pacote de medidas mostra precisamente o reforço do caráter de classe de todo o Estado burguês que vai atuar com impiedosa ação contra a maioria do nosso povo. Legal. A gente vai encerrando esse bloco aqui, mas a gente já volta. Tulsanne Louverture nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803, sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre o pacote anti-crime de Sérgio Moro, que como já mostramos aqui no primeiro bloco, é um pacote que não é anti-todos os crimes, é anti-alguns crimes. E aí queria falar contigo, Vera, sobre essa questão de que o pacote leva a um número maior de prisões. A gente já sabe que hoje no Brasil temos aí uma população carcerária com uma grande massa que nem sequer foi julgada ainda, que está lá aprisionada. Então esse processo de aprisionamento também teria a ver com também toda essa lógica privatista que já se começa a aparecer no Brasil, como privatizar a presídio e gerar lucro para as empresas com a mão do aprisionado? Com certeza, Elayne. Eu só queria puxar aqui a última fala, tu e do Nildo, sobre a importância então da gente consolidar a ideia de que o combo punitivo que vem desse projeto neoliberal, incluindo lá o Nelsalão, a Lava Jato, o projeto anti-crime, é estruturalmente seletivo e reproduz uma seletividade de classe e lida com um conceito periférico de corrupção de pessoas nominadas, deixando imune a corrupção estrutural, que é a que se dá em vários níveis, como ele colocou, dentro do sistema de acumulação ilegal de capital. É verdade, as diferentes formas de corrupção estão a serviço da acumulação ilegal, seja de dinheiro, seja de capital e sedão no subterrâneo, da economia, da política, e nominando-se pessoas, então, está-se a serviço da reprodução deste sistema, que é a ordem imposta, a ordem burguesa, capitalista, patriarcal, racista, de que Bolsonaro é a personificação. Depois eu queria voltar um pouco a esse tema, mostrando o papel da Lava Jato na alimentação dessa cultura punitivista e dessa detratação do direito. Como a Lava Jato corroeu e também ajudou a corroer esse solo de que se pode tudo fazer no Brasil, ilegalmente e constitucionalmente, quando um fim, tipo segurança, luta contra a corrupção, é válido. E a luta contra a corrupção, como nós sabemos, sempre foi o grande mote, que alimentou várias construções de inimigos ao longo da história, desde o nacionalsocialismo até a luta no próprio Brasil, contra Jango, contra Getúlio, Lula e Dilma. Pois bem, o grande impacto desse projeto é jogar, alimentar a chama onde ferve o fogo do inferno, que são as prisões. O grande, digamos assim, o horror desse pacote é não ter feito nenhum estudo, nenhuma olhada, nenhuma mirada para o sistema penitenciário brasileiro. O Moro não sabe o que são as prisões brasileiras. Nós temos hoje 670 mil pessoas cumprindo pena em regime cautelar e condenatório, incluindo os prisões provisórios, que são dois terços da população prisional. Grande parte do pacote... Isso significa, concretamente, sem processo, sem identificação. Sem processo, com prisões provisórias, que é a costa da Lava Jato. A Lava Jato segue a lógica prevencionista do sistema penal vigente em relação à corrupção. E Moro quer antecipar vários tipos de condenações. Dois exemplos claros. Mais gente sem processo. Mais gente sem... Ou com condenações sem esgotamento do nível recursal. Duas medidas claras nesse sentido. A aprovação da matéria hoje simulada pelo STF e polêmica da condenação em segunda instância. Então, Moro torna a lei, a prisão, imediatamente após a decisão de segundo grau, sem esperar o esgotamento da terceira e quarta instância, superou o tribunal e a STF. Com isso, antecipa a pena, antecipa a prisão. Outro exemplo dramático, tribunal do júri. A pessoa que foi condenada no tribunal do júri sai dali para a prisão. Então, eventual recurso não tem efeito suspensivo. O Moro chega a dizer, imagina um condenado no tribunal do júri pegando um ônibus junto com o cidadão comum e indo para a sua casa. Depois disso, o Moro acirra a prisão com várias medidas de fechamento de regimes. Por exemplo, todos os reincidentes ou que apresentem condutas típicas de criminalidade habitual devem iniciar a cumprir pena em regime fechado, roubo com uma armada em regime fechado, corrupção ativa e passiva e peculato, iniciar a cumprir pena em regime fechado. Ou seja, são absurdos já superados na história da punição. Mas Vera, deixa eu te perguntar uma coisa aí que certamente é que eles estão nos ouvindo. É que, sob esse manto da corrupção, o apelo popular do Moro é a ideia de que, como há uma impunidade, e há uma impunidade que é uma impunidade de classe, eu nunca vi um banqueiro preso, nunca vi um atifundiário preso, nunca vi um grande comerciante preso, nunca vi um diretor de uma multinacional que corrompe, frauda, preso. Não existe isso aqui no Brasil, não há um caso, não conheço. Não, o poder econômico, pergunta para a Vera. Então, o que eu quero perguntar para você é concretamente assim, como enfrentar isso batendo na legitimidade do Moro? Porque a grande massa... Ele encarna. É, porque ele encarna... Esse vazio de responsabilização. Eu concordo totalmente. O que nós temos? Nós estamos armadilhados entre o penal e a impunidade. Porque, qual é a terceira via? Nós temos desresponsabilizações punitivas, a corrupção é séria e tem que ser enfrentada. E nós não temos sistema de responsabilização alternativa ao penal. Ou temos. Hoje, no Brasil, nós temos uma emergência de um terceiro paradigma, que está sendo levado adiante pelo judiciário, que é o restaurativismo. O restaurativismo é um paradigma da justiça restaurativa, que procura dar uma outra resposta de responsabilização para questões que não são respostas punitivas. Então, nós temos que partir para a utopia, nós temos que partir para a criação de novos modelos. Porque, justamente... Quer dizer, o sistema carcerário exibe um colapso. Inclusão. Ou ele implode, ou nós tomamos a iniciativa e acabamos com ele. Ele alimenta a indústria do controle do crime, como bem colocou o Elan. Ele alimenta dor, sofrimento e morte permanente. Levar alguém para o sistema carcerário hoje, condenar alguém à pena de morte indireta, isso tem que ficar bem claro para o judiciário. É impossível que esse pacote seja aprovado por um judiciário, por as vistas de um Supremo Tribunal Federal, Defensoria Pública, conhecendo-se o sistema que nós temos e o sistema destermindo pelas forças de segurança pública. E as milícias, que são o elemento subterrâneo punitivo, que tem conexão com todo esse exercício do poder. Ocorre que a população sabe que há uma impunidade, sente essa impunidade e acha que botar na cadeia é a solução. E aí vem o papel da mídia capitalista, a grande mídia, reproduzindo esse senso. E o bolsonarismo, eu queria colocar isso. Qual é o impacto do combo Bolsonaro, o combo de horror que é o bolsonarismo, com sua personificação tirânica de poder, com sua família, com seus ministros, com sua imagem nas redes sociais, o impacto do bolsonarismo dentro do neoliberalismo brasileiro. O que é o horror de um bolsonarismo, de um neoliberalismo, um capitalismo neoliberal de barbárie, que já convertiu a sociedade numa guerra civil cotidiana, conduzida por um bolsonarismo, que atisse essa guerra todos os dias, e seletivamente constrói seus inimigos seletivos, e, por outro lado, alimenta permanentemente essa chama da guerra e da impunidade. Então é muito, muito grave a situação no Brasil, é muito grave. A gente está sendo conduzido por um governo despótico, que precisa de um estudo mais apurado, e precisa urgente ser barrado pela impeachment, que é o elemento da democracia. E a gente vê as instâncias maiores da justiça também não dando a menor resposta a isso. As imagens do governador do Rio, atirando nas pessoas de um helicóptero, aquilo ali, meu Deus do céu, eu acho que em qualquer país, você é em Nildo, poderia falar um pouco sobre isso. Eu acho que tem um aspecto aí que a Vera caracteriza como o capitalismo neoliberal. Eu enquadro tanto a atitude doentia, perigosíssima, do governador, do Rio de Janeiro, essa semana, quase como numa onda rolo indiana, porque aquele rapaz, ele é rolo indiano. Já recebeu até a homenagem do governo brasileiro. Ele quer ser Rambo, que vai subir no helicóptero um governador, que é um abobado, isso é um governador abobado, que vai cair pelo seu próprio peso. A população acha bacana. Ele vai cair pelo seu próprio peso, como Bolsonaro entrou, e ia ser o xerife do bairro, e está tudo se acalmando, isso não tem saída. Agora, nós temos que entender, e aí que eu acho que se coloca no debate, duas questões essenciais. Primeiro, por que vem esse pacote, que a Vera tão bem caracterizou aqui, como um pacote contra a maioria da população, contra o nosso povo? Bem, por que? Nós estamos vivendo uma fase do capitalismo dependente e rentístico. Isso significa que nós estamos num mundo sem a regulação mínima do trabalho, que foi o fim da CLT. E, nesse momento, aquele covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, está eliminando uma instituição que é a Previdência Social e a Seguridade Social, sob o manto de uma reforma. A todas as luzes, fraudulenta, porque não há débito, a gente sabe disso. Então, esse é um mundo sem direitos. Aqueles direitos caracterizaram uma fase do desenvolvimento capitalista. Se os direitos não são a norma e não podem ser no desenvolvimento capitalista rentístico, cuja expressão máxima foi a General Motors fechar a sua indústria de caminhões em São Bernardo e agora anunciar que pode fazer o mesmo na Bahia e em Camaçari, significa que a cadeia de valor multinacional das empresas que produzem bens, geram emprego, renda, imposto e exploram o nosso povo, essas que desaparecem, eles necessariamente precisam de um sistema de controle mais eficaz. um sistema de controle a favor do quê? Do big business, dos grandes negócios, desse esquema de manutenção, de algo que a Vera não disse aqui, mas é que de concentração e centralização da propriedade no Brasil. Então, esse pacote, ele é um pacote que, em última instância, quer preservar esse movimento de concentração e centralização da propriedade no Brasil. O poder burguês aumenta na cidade e no campo e ele é inexorável para essa fase. Então, eu diria que é uma racionalidade perfeita entre todo o caráter absolutamente bárbaro do pacote e essa fase rantística. E, por último, uma coisa muito importante, Vera. Nós vivemos aqui nesse país 13 anos de governos petistas e os governos petistas não tocaram nisso. O Moro opera é nesse vazio. Então, aqui, o liberalismo de esquerda no Brasil, ele está debilitado diante do liberalismo de direita. Inclusive, os governos de PT encarceraram muita gente. Se tu pegar a elevação do encarceramento do Brasil, ele não parou nenhum ano. Ele seguiu crescendo e o povo pobre, a nossa juventude pobre lá dentro. Então, veja que aí nós estamos diante de um impasse histórico. Tudo que você disse sobre o pacote, Moro, é verdadeiramente correto. Mas há uma insuficiência. O liberalismo de esquerda no Brasil foi incapaz. Então, nós tínhamos que entender por que esse fenômeno. Vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco. Tá bom? Já voltamos. Música Nascido em 1909 no estado do Rio de Janeiro, o filósofo Álvaro Vieira Pinto é um importante pensador do século XX que precisa ser resgatado. Ele teve sua formação inicial em medicina e ele atuou como professor na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade no Brasil. A sua obra é muito importante porque ela toma como centro a discussão do marxismo e o nacionalismo e de uma forma geral toda a questão nacional tão importante para o resgate hoje nos dias contemporâneos. A sua principal atuação foi no período do pré-1964, ou seja, o período do golpe de estado no Brasil. e a sua atuação neste período foi no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que é um instituto fundado em 1955 e que teve duas fases bem demarcatórias com uma série de intelectuais que tratavam da questão nacional. A primeira fase é uma fase chamada de nacional desenvolvimentista que acompanha mais o período do governo Juscelino Kubitschek. Nesse momento, Álvaro Vieira Pinto escreve duas importantes obras. Ideologia e Desenvolvimento Nacional, uma discussão muito em alta naquele momento, e Consciência e Realidade Nacional, este último livro muito lido e que demarcou muitas das discussões do ISEB e do Brasil. É nesse momento em que ele está no ISEB que ele próprio declara que se tornou um marxista. Tem uma segunda fase que acompanha o período do governo João Goulart com suas reformas de base e que propiciará ao ISEB e seus intelectuais uma radicalização à esquerda. É nesse momento que Álvaro Vieira Pinto passa a dirigir o ISEB. E ele tem uma propositura de uma coleção que pudesse ser produzida no ISEB a fim de se discutir a Revolução Brasileira. O nome dessa importante coleção é Cadernos do Povo Brasileiro. A obra principal de Álvaro Vieira Pinto nesta coleção é Por que os ricos não fazem greve? E os ricos não fazem greve porque eles não trabalham. Álvaro Vieira Pinto deixou muitos manuscritos importantes porque após o golpe de 64 no Brasil o seu pensamento foi absolutamente esquecido. Ele era um autor a ser enterrado, a ficar no silêncio tratado como herege ou simplesmente nesta historiografia do silêncio. E dois grandes manuscritos então que ele deixou foram publicados postumamente. Um é o Sociologia dos Países Subdesenvolvidos e um muito importante de mais de 1500 páginas que é o conceito de tecnologia muito atual para quaisquer discussões que se façam hoje no país a propósito da nossa superação do nosso subdesenvolvimento. Por isso que é tão importante resgatar o pensamento deste filósofo marxista Álvaro Vieira Pinto. Em primeiro lugar pela justiça do que representa o seu pensamento para aquilo que são os destinos hoje do que a gente tem que continuar chamando e que ele tanto destacou de Revolução Brasileira. Pensar os seus caminhos com Álvaro Vieira Pinto Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico hoje discutindo a questão do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro que como disse aqui a professora Vera Andrade é um pacote que não traz nenhuma justificativa enfim que é mais no campo da moral aparentemente porque coloca todo esse medo esse desespero da população como se fosse resolver os problemas que as pessoas cotidianamente vivem quando que na verdade como já foi falado aqui não é. Queria que tu colocasse um pouco também Vera já estava falando antes sobre essa questão da Lava Jato como é que isso vai se constituindo vai criando uma espécie de monstro e vai dando no impeachment e na prisão do Lula como já vimos falando aqui no intervalo que são elementos jurídicos que também não encontram respaldo nesse dito direito. Perfeito acho importante retomar um pouco também a fala do Mildo na questão da gestão petista em relação ao sistema penal ao poder judiciário e a criminalização nós não podemos perder de vista assim que o PT perdeu o tempo o time da história de avançar nas questões de crítica ao sistema penal de redução da criminalização e mesmo de ocupação dos cargos do judiciário do Supremo Tribunal Federal da Procuradoria Geral da República com pensamento crítico com atores que estavam disponíveis no cenário eu acho que a gestão unitiva do PT foi extremamente contraditória de um lado o PT abriu várias frentes criando Conferência Nacional de Segurança Pública movimento de aplicação de penas alternativas e eu participei de vários desses movimentos e ao mesmo tempo permitiu uma onda punitivista criminalização de várias condutas aumento de penas então o governo Lula estava no meio desse duplo eixo de redução da penalidade e expansão da penalidade e não teve uma postura mais protagonista em termos de avançar na questão crítica do direito porque o governo Lula resulta de uma aliança Lula tinha compromissos conservadores também a assegurar assim como o Bolsonaro resulta de uma aliança da extrema direita da direita e da extrema direita o governo Lula vem de uma aliança da esquerda e do centro-esquerda o Bolsonaro não é um representante das elites tradicionalmente oligárquicas que tem conduzido o poder no Brasil é um sujeito orgânico é um sujeito inusitado é um sujeito aparecido do nada que não tem história que não tem serviços prestados à comunidade e à sociedade não tem nada o Bolsonaro é um obscuro para mim ele é o maior do obscurantismo então a continuidade dele no poder vai depender da capacidade que ele tenha de atender as elites econômicas as elites dominantes a classe dominante no Brasil a disposição dele é completa mais ou menos porque ele próprio é a sua antítese ele faz oposição a si mesmo então como você coloca eu acho que ele é muito a gente deve apostar numa implosão desse combo bolsonarista porque é um combo que é portador dos seus próprios explosivos assim como os ministros todos que tem sido nomeados o Moro não vai aguentar então eles vão se demitindo um a um nesse sentido o governo já está em crise e a Lava Jato é que preparou esse terreno nojento de fortalecimento desse mote da corrupção que alimenta tem aí material para alimentar todo o governo Bolsonaro derrubar quem se queira e angariar essa opinião pública faminta por responsabilizações e penas então é um pacote a maior a maior bandeja do poder é a pena e a pena atende essa demanda simbólica e essa demanda do poder econômico do sistema econômico de destruição do Estado e os juízes se renderam ao rentismo as instituições se renderam ao rentismo então tem representantes do sistema de direita dispostos a compor esse jogo cênico esse jogo de horror em todas as instituições que não dão mais conta do horror produzido pela sociedade burguesa o conteúdo produzido não cabe mais diante dessas formas claro dessa forma eu acho que tem uma eu faria um reparo tenho certeza que estaríamos de acordo eu e a Vera nisso quer dizer na verdade não é uma destruição do Estado é um assalto ao Estado é uma rapinagem ao Estado claro começa com o epicentro que é o sistema da dívida que determina a política de austeridade e que determina por extensão os requerimentos punitivos correspondentes está muito claro então esse assalto ao Estado é sugar a riqueza pública socialmente produzida etc em favor dos proprietários cada vez uma elite menor diminuta é claro que nesse contexto o governo Bolsonaro poderá ser tudo menos um governo de estabilidade política não é? ao contrário que todo mundo iniciava primeiro nós aqui temos discutido há muito tempo que quando ele venceu ficava todo mundo dizendo que era o fascínio não tem muita água para rolar é claro que podem identificar características dessa natureza e é claro que com um pacote dessa natureza eles estão colocando um Estado muito mais punitivista e portanto aproximando o Estado democrático burguês de formas cada vez mais violentas contra quem? contra o povo essa questão sim esse negócio do cara poder atirar do soldado poder atirar sobre forte emoção não é que é maluco na verdade é o seguinte aquilo que gerava aliás muito pouco o Ministério Público era absolutamente cúmplice dos assassinatos perpetrados pela polícia contra o povo contra o povo especialmente jovem e pobre e portanto contra a classe trabalhadora está muito claro isso o Ministério Público é a cúmplice basta ver que mais de 90 por cento dos casos não tem punição nenhuma então a cumplicidade do policial que mata e agora então é uma proteção adicional o que significa isso que a Vera estava mencionando o conteúdo desse Estado dessa economia rentística desse desenvolvimento capitalista requer uma forma jurídica distinta muito mais drástica contra a população contra o povo muito mais violenta e portanto muito mais insensível para as classes populares em nome do que da defesa da propriedade do prestígio político e de um poder econômico de uma minoria cada vez mais reduzida então num país completamente sem direitos em que necessariamente a rebeldia das classes subalternas vai ter que aparecer sob a forma de atentado às mercadorias aos submercados à propriedade etc é claro que isso vai ter que encontrar por parte do Estado burguês uma violência muito maior e claro a Vera vem de uma faculdade direita nós estamos em uma universidade nem precisava o cara ser proprietário o ensino jurídico no Brasil é um ensino que está montado em cima de uma consciência de classe por isso que dá no STF dá nos tribunais regionais todo o sistema jurídico nosso está garantindo uma consciência de classe o sujeito pode não importa a ascendência de classe a origem de classe da maioria o ensino jurídico no Brasil as faculdades de maior prestígio elas já garantem isso e numa pressão social em que nós nos aproximamos de uma hora revolucionária de uma época revolucionária por isso que eu digo nós estamos vivendo os impactos da revolução brasileira o que que acontece a rebeldia das classes populares de maneira acidentada errática incompleta vai cada vez mais se manifestar e o instrumento jurídico de defesa da propriedade e do privilégio de classe vai ter que se manifestar de maneira muito mais contundente então tem perfeita lógica todo esse pacote dentro do desenvolvimento capitalista argentístico e mostra que a disputa no interior do estado a propósito das alianças de classes que sempre se apresentam para chegar ao governo e não ao poder a disputa no interior do estado ela se torna mais hostil mais difícil mas só queria Vera que tu me falasse um pouco do que eu penso que seja um paradoxo que ao mesmo tempo que o Moro apresenta essa proposta para impunidade acabar e tal ao mesmo tempo há um ataque ao STF como se o próprio STF fosse também corrupto isso também não cria uma loucura na cabeça da população sim é que o STF está dividido como todas dentro as instituições aderiram ao horror grande parte delas né mas elas têm contradições internas e o STF está acendido então parte do STF antecipou esse desrespeito à constituição a legalidade abertamente e a outra parte ainda resiste então essas dificuldades que a opinião pública tem de entender a complexidade desses processos que nós estamos vivendo né já que as leituras disso chega até elas através de uma mídia epidérmica de uma mídia grosseira que faz o jogo cênico que interessa a reprodução dessas estruturas então o que eu ia colocar sobre a fala do Nildo e aí voltando a questão do grotesco e do legal da morte dos direitos e da necessidade de um enfrentamento direto por a força eu acho que é esse papel que o Bolsonaro cumpre nesse momento né diante desse esvaziamento das formas para reagir a esse conteúdo de guerra civil ele é o cara que aparentemente se apresenta como capaz de enfrentar na força as reformas que não são necessárias de ser feitas seria em princípio mas ele não está demonstrando essa agilidade pacote Moro lançado em janeiro até agora nada previdência nada ou seja não tem Bolsonaro não tem condições de fazer uma gestão política né com os atores que fazem parte desse combo mas tu acha por exemplo que o protagonismo que assumiu o Rodrigo Maia por exemplo sim ele é o forte por que que ele é o forte na medida em que Bolsonaro começou a perder popularidade aquele covil de ladrões e o Rodrigo Maia não é nenhum neófito o político vulgar e burgues ele passa a retomar uma parte do protagonismo e passa a ser o centro da trama pra viabilizar o que? pra viabilizar o pacote Moro pra viabilizar o fim da previdência ele é o cara ele é o cara perfeito ele é o substituto do das insuficiências das dificuldades o que mostra que pode demorar mas essa parada aí vai passar não é exatamente isso eu rearranjo porque o nosso presidente é o representante de um fundamentalismo delirante né e aí eu acho que nós temos que trazer além da questão estrutural de classe que sem a qual não se entende o que acontece na sociedade brasileira né é sim uma reprodução de uma sociedade de classe a sociedade que está em jogo é a sociedade do capital e sem isso não se entende o movimento do sistema punitivo não se entende sem essa conexão funcional não se entende o movimento do político da demonização do político mas temos que trazer também a questão de gênero de sexualidade de etnias e pensar na questão campesina com urgência também no Brasil né o que você mencionou vamos falar isso no próximo bloco porque aqui já a questão só um pouquinho gente vamos dar uma paradinha não agora agora vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 após esse governo, cujo núcleo racional, eu diria, as novas formas jurídicas repressivas caminham bastante bem e o núcleo econômico de assalto ao Estado e de aumento da superexploração e concentração da propriedade caminham maravilhosamente bem, ainda que com os trâmites naturais da lentidão política brasileira. E nesse sentido nós entrando numa era de revolução social, temos que assumir na plenitude esse desafio. Eu acho que essa é a questão. Porque a gente vê que lá no Congresso Nacional isso aí vai de vento em popa, né? Então, quer dizer, qualquer ação para barrar isso tem que ser uma ação de rua. Que te pareça. Com certeza. Está faltando a rua. Estamos muito encarcerados também, né? Eu gostaria de agradecer por ter tido a oportunidade de estar aqui, de escutar vocês principalmente. Precisamos fazer mais encontros e mais vezes. Precisamos estar mais juntos, inclusive, na Ágora, na rua. Eu gostaria de dizer, dedicar minha palavra final à Universidade, que é o nosso espaço da Luta, que é o nosso lugar onde nós militamos, né? E dentro de um projeto ocidental de tamanha destrutividade, de um projeto brasileiro de tamanha destrutividade, né? Lembrar que a Universidade também é o alvo, é um dos inimigos centrais. justamente porque esse não-projeto da sociedade que está aí, ele aposta num presente eterno, né? Esse projeto capitalista do presente, desse o nome que der, é um projeto que não tem história, não quer ter história. Ter minha história, né? E quer evitar toda a tensão entre passado, presente e futuro. Daí o seu, também, o seu anti-intelectualismo, a sua transformação em inimigo, das fontes da produção de conhecimento do sujeito, que são a escola e as universidades, onde nós estamos metidos. E com isso eu digo o seguinte, nós temos que refazer todo o caminho que nós fizemos para entender onde nos perdemos. Isso tem que ser feito dentro das universidades, que mais do que nunca tem que assumir o seu papel da resistência, como esse instituto tem assumido permanentemente, né, ao longo do tempo, nós temos que questionar onde nos perdemos. Eu acho que nós nos perdemos muito antes do capitalismo, né? Eu acho que para entender o que estamos vivendo hoje, nós temos que ir à colonização, ao escravismo, né? E entender quais são os nossos déficits, as nossas heranças e o que é continuidade na história do Brasil, o permanente golpismo, o permanente reformismo, né? Estamos há 600 anos vivendo de reformismos contra golpes, contra uma verdadeira revolução popular, uma revolução autêntica, uma revolução das bases excluídas, sistematicamente excluídas na história do Brasil. A gente continua com a história da exclusão, com a história da dominação de classes e elites e temos que repensar drasticamente a ruptura, que tipo de ruptura e a amplitude da ruptura que nós temos que fazer. Eu, hoje, não acredito que as instituições tenham deixado qualquer espaço para conquistas e emancipações. Inclusive a universidade. Inclusive a universidade. O trabalho dentro das instituições, sem uma aliança cívica, sem uma aliança potencial, de rua com movimentos sociais, com todos os atores da sociedade, né? Não tem potencialidade política de travar nenhum desses movimentos de tirania, inclusive o pacote Xantimoa. Então, penso que nós temos que pensar nesse sujeito, qual é o sujeito apto, né? Sujeito coletivo. Tem a juventude, tem os negros, tem os índios, tem os brancos, tem a classe trabalhadora, tem as mulheres. Quer dizer, hoje tem uma potência de sujeitos sociais que tomaram consciência da sua opressão por dentro da sociedade de classe e sem essa trama forte, né? De uma consciência, uma leitura radical da sociedade e uma consciência de atuação para além das instituições, nós não andaremos. Então, temos que repensar onde nos perdemos. Nos perdemos lá atrás, né? Na colônia e na escravidão. Onde tratamos os negros como mercadoria, depois como lixo humano. Seguimos tratando os nossos índios assim. Somos uma sociedade que nunca fez uma redistribuição social, étnica. Quer dizer, não hipotecamos divinidade alguma, né? A totalidade dos nossos sujeitos. Então, penso que o caminho de volta é muito longo. E apostar na utopia. Não sei se o nome diz ser revolução, se é fundação, se é refundação. O nome, se tivermos que estabelecer um horizonte histórico, não tenho dúvida, é socialismo. É socialismo. É, e lembrando que as universidades agora que estão se levantando por conta dos cortes aí, né? A dificuldade que é justamente de trazer a sociedade para esse debate, para essa defesa da universidade. Porque a universidade também não tem oferecido essa aliança fortemente atada, né? A não ser a partir, claro, de algumas figuras que têm um trabalho popular. Mas mesmo assim é importante, né? Ainda que ela não seja a universidade que queremos, não é a universidade necessária. Ainda é um grande foco de resistência, onde o conhecimento pode se expressar, né? Então, agradeço a vocês pelo programa, pelos debates. E a gente volta, tá bom? Tchau! Tchau!